Vamos deixar chegar ao ponto Que não tenha como voltar Você ainda me mata de ciúmes Você ainda me mata de ciúmes Chegou com a nuvem carregada Me obrigou a construir uma jangada Não vou me afogar contigo Eu não vou me afogar contigo Pois parece que respira Pois parece que respira Pois parece que respira Me parece que respiras Debaixo d'água Sempre deixo chegar ao ponto crítico Que não tenha como voltar Eu ainda te mato de ciúmes Pois eu ainda vou aprender Eu ainda vou aprender Eu ainda vou aprender Eu ainda vou aprender A respirar na fossa Eu ainda vou aprender Eu ainda vou aprender